Essa amiga tá na sede, me liga pra sair da bad, mas eu não caio nesse macete Fulta, sou porra, louca, me mudou pra lá, nós tá fodendo Brota na base, bebê, cê não sabe o que tá perdendo Joga a rote nessa piscina, senta com o placo, já mudo o clima